Muitas pessoas temem o cancelamento do título eleitoral Dentre os motivos, é a impossibilidade de assumir um cargo público, tirar passaporte e identidade E quando se tem um prazo da justiça eleitoral, muitas pessoas lotam os cartórios para regularizar o título O dia 25 de abril é o prazo para aqueles que não votaram nas últimas três eleições Em Sergipe, o número dessas pessoas não chega a 80 E em Aracaju, somente quatro pessoas precisam regularizar até o dia 25 O prazo do dia 25 que está se encerrando é para aqueles eleitores que faltaram a três eleições consecutivas Ou seja, não tem necessidade de um eleitor que faltou só em 2012 comparecer nesse momento para esse final de prazo Porque não há necessidade de esse eleitor pegar fila O fato é que se houver faltado a eleição de 2012, pode comparecer imediatamente depois do dia 25 E fazer tranquilamente seu procedimento sem pegar fila Então, para quem está fazendo o procedimento e deixou de votar em três eleições É importante para não cancelar o título eleitoral Mas é uma quantidade muito pequena em Sergipe por conta da biometria que nós fizemos E da regularização que já foi feita naquele momento Cristiano Alves só não votou nas eleições de 2012 E foi regularizar o título no cartório eleitoral da rua Itabaiana Mas poderia resolver sua situação depois dessa semana A gente precisa do título para legalizar muita coisa, né? Aí eu fiquei com medo de cancelar e corri logo Mas você sabia que esse procedimento pode ser feito depois dessa semana? Esse é um prazo só para quem não votou as três últimas eleições? Não, na verdade pode, né? Mas fica muito em cima, é muita gente Aí eu vim logo antes, aproveitar, né?